A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido liminar para revogar a prisão de um homem acusado de participar de suposta organização criminosa que praticava operações financeiras fraudulentas, estelionato e negociação de títulos falsificados. Os fatos foram investigados pela Operação Ouro de Ofir, uma ação conjunta entre Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Segundo a denúncia, o grupo enganava as vítimas, afirmando que valores milionários de uma suposta mina de ouro estariam sendo repatriados para o Brasil e poderiam ser cedidos ou vendidos mediante pagamento de uma certa quantia. Para dar credibilidade à operação, a organização criminosa teria até falsificado documentos com um timbre de instituições públicas federais. O grupo teria recebido vantagens ilícitas de quase 40 milhões de reais. A defesa apresentou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, mas o pedido de soltura foi rejeitado. Aqui no STJ, a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, destacou que a decisão da Justiça Estadual de manter a prisão preventiva do acusado foi fundamentada e com base na garantia da ordem pública. Os ministros da quinta turma do STJ ainda vão analisar o mérito do habeas corpus.